Música Com estímulo à indústria nacional de material de defesa, o Exército Brasileiro está desenvolvendo uma nova família de fuzis, nos calibres 7.62 e 5.56. Os novos produtos estão sendo apresentados na LAAD 2011, aqui no Rio Centro. Pela primeira vez foi projetado, desenvolvido e fabricado no Brasil um fuzil. Moderno, menor e mais leve, os novos fuzis de assalto IA-2 da indústria de material bélico, o Imbel, estão aptos a receber equipamentos óticos auxiliares de pontaria e seguem a tendência dos exércitos mais modernos. O produto vem sendo submetido a exaustivas provas de tiros em testes de resistência, exigidos em normas militares internacionais. O desempenho da arma em ambientes como o de selva, por exemplo, também demonstrou elevada confabilidade operacional. O menor peso para o fuzil IA-2 foi uma das soluções importantes, assim como o menor comprimento das armas, especialmente para tropas embarcadas e forças especializadas, embora mantenham ainda a mesma precisão a um alcance de 300 metros. É uma mudança significativa que permite menor esforço e maior agilidade ao combatente. Essa família de fuzis, ela permite, pela primeira vez talvez, atender aos requisitos das três forças. Então é possível que, num futuro próximo, dependendo de uma decisão de cada força e uma decisão superior, se possa unificar uma plataforma comum de um fuzil brasileiro, que agrega as vantagens logísticas, porque nós temos a produção nacional, um produto dominado pela engenharia militar brasileira, com condições de atender tanto a operação quanto a manutenção e a cadeia de suprimento de forma independente no Brasil.